Parece que temos uma reunião de uma família gigantesca de Tiranossauros Rex Estão lá do outro lado, ó Eu vou chegar, obviamente, pra incomodar um pouquinho Borda-volta e foi! Vamos lá Tem que atravessar aqui, né? Fazer o que? Vamos ver se a gente consegue pegar uma carcassinha ali deles, dar umas mordidas Pelo menos, eu acho que tem carcaça ali Pelo que tá parecendo, tem um Tiranossauros Rex ferido, mas eu não tenho certeza Mas vamos se aproximar aqui, ó Será que eles vão querer me pegar? Eu tô nessa dúvida agora Vamos indo aqui, ó Bem com quem não quer nada Quem não tá nem aí, tô de boa, só tô nadando Ó, peraí, eu acho que tá vindo mais Tiranossauros Rex Tem até um Carnotauros ali, ó, correndo E opa, tem uma carcaça aqui, ó Ih, não tinha visto carcaça Ô, louco Tudo bem, vamos se aproximando aqui Vou tentar dar uma mordida naquela carcaça Chegar na amizade Opa, pessoal, tudo bem? E aí, como é que estão? Eu não me lembro Eu não me lembro de nada Ih, de fato, tenho tirado o Tiranossauros Rex ferido Bem machucado, pelo visto Ali, ó, vou dar uma amizadezinha Amigo, amigo, calma Só quero dar uma mordidinha aqui, ó Bem de boa, tranquilo Na amizade Tirando o Tiranossauros Rex se aproximando aqui, hein Beleza? Ó, me assou Mas é pra aquele Carnotauro Será que eu tô safe? Não Ó, vou mandar amizade aqui, ó Sou só um Ferreirinha À toa Quer nada com nada Ih Eita, nossa Amigo, amigo Eu tô comendo Tá, eu não tô com fome Então eu vou fazer o seguinte Ô, aquele cara ali pode me pegar Tá vindo na minha direção, velho Socorro Socorro, galera Muito obrigado Valeu, aí, T-Rex Ih, me ameaçou o T-Rex Ah Cara, que susto, velho Que susto Ó o Rex vindo, velho Ó o Rex vindo Ó o Rex vindo Ó o Rex vindo Ó, tá vindo até o Carnot, velho Ó, tá vindo até o Carnot Agora se mordeira Ih, tá vindo, tá vindo, tá vindo Nossa Quase pegou Aí olho no lance Minha Nossa Senhora Bora, bora Eu vou tentar me esconder aqui Calma, fica de boa Só tô passeando Vamos correr Cadê o Carnot, velho Carnot, eu acho que tá por ali, ó Ele se perdeu de vista Caraca, a gente quase foi devorado Vocês viram? Não Passou muito perto Vamos correr mais Vamos acelerar aqui Quase que a gente virou comida Tá, eu tô escutando Um grito de tirar nosso Rex De socorro Mas beleza Aparentemente a gente conseguiu se safar Olha que maravilha Muito bom Eu achando que ia ser pego Mas Conseguimos surgir Caraca, quase fomos mesmo Duas vezes Mas tudo bem Tamo safe agora Aqui, ó Acho que é um bom lugar Vamos deitar aqui Pronto Tudo é bom agora Vou ficar descansando, claro Pra recuperar Eu devia ter deitado Mas era muito perigoso A gente deitar ali Na travessia, né Depois que atravessasse Porque com certeza Um tiranossauro Rex Ia querer pegar a gente Mas conseguimos aqui, né Enfim Através da nossa habilidade Conseguimos chegar aqui E se esconder Excelente Seis horas e meia depois Olha o tiranossauro Rex lá, ó Sozinho Tá dando uns gritos Pra ver se localiza outros Caraca, vocês não se contentam Com uma família de 15 membros É sério? Eles estão na praia ali Acredito que ainda estejam Tem um avaceratops aqui Bem machucado Eu já tô tudo recuperado Então tudo é boa Posso caçar De repente a gente pode pegar Aquele ava mesmo O meu objetivo É chegar No laguinho Que tem pra lá Então eu vou fazer aqui Uma pausa pra comer Antes da viagem, né Eu fui ferido pra comer Ó, mas ele tá bem ferido Então eu acho que vai dar Peraí, peraí Olha, tá se limpando aqui Ó, que isso Volta aqui, avinha Volta É só uma mordidinha É só uma mordidinha aqui, ó Nem vai sentir direito Sai daqui Sai, Lazar, né Nem vai sentir Eita Aqui, ó Briscadinha, ó Briscadinha É bem de boa Eita Ele tá correndo, menino Volta Aí, caiu Perfeito Vamos comer agora Olha só Pra quem é um dinossauro Carniceiro Até que a gente foi bem Aqui na caçada Tudo bem que ele já tava Quase, né Falecido Mas foi uma adrenalina Agora E... Pronto Brincadeira, né A adrenalina foi a gente Fugindo anteriormente Daquele carno E T-rex Beleza, beleza Já comi Tô de boa Tô safe Agora vamos seguir viagem Tá, tem ali Que eu tô vendo Um tirossauro rex Que é aquele que passou por nós Também tem um ceratossauro Brincando De... Ataca, ataca Com o Uta Raptor Quem for atacado primeiro Vira comida Basicamente isso Tá, eu não sei Na verdade se aquela família Tá ali, velho Não tô vendo ninguém E opa Será que foram embora E aquele T-rex tá sozinho Ô, louco, velho Vamos sair daqui Porque vocês sabem Que o nosso objetivo, né Não é ficar aqui E sim procurar Comida e água Principalmente água Que eu tô morrendo de sede A comida a gente já comeu Mas seria bom a gente ter lá também Enfim, vamos seguindo reto aqui, ó Eu vou ir pelo meio da floresta Porque é cheio de predador na praia Vocês já viram ali, né Então vamos por aqui, ó Eu estava bem de boa aqui Andando Seguindo aqui a floresta, né Como eu falei antes Porque é perigoso a gente ir pela praia E o rex tá olhando pra mim, velho Eu devia ter ido mais pra dentro da floresta E eu acho que eu vi o Xantunga ali Peraí Tem o Xantunga na... Ali, ó Olha o Xantunga ali, ó Bem de boa, parado E o rex tá onde? Ah, tá ali, ó Eu acho que eu vou seguir o rex What the fuck? Loucura, né Eu sei Mas eu sou rapidão Eu acho que eu consigo desviar do rex Ó, eu vou seguindo ele aqui Como quem não quer nada Bem de boa Meu novo parceiro aqui, ó Meu brother Meu chapa Meu chará Vou mandar amizade Ele sabe que eu tô atrás dele É óbvio Ele tá olhando pra mim até Tudo bem aqui, amigo? Ó, mandou amizade? Olha só Mas obviamente não vou confiar, né Ele é de outra espécie Ele pode muito bem querer me caçar Ó, ele tá mandando amizade pra todo mundo agora Até pra floresta aqui, ó É druida Cara, que essa referência foi pesada Difícil alguém pegar Hum, difícil Muito difícil Enfim Tô seguindo ele aqui Opa, parou O que foi, amigo? Legal que ele fala Legal que ele para, na verdade E eu dou a volta, né Esse é o tal do mula Então eu tô seguindo aqui Agora amigão, brother É que eu sou carniceiro, né Então os dinossauros grandes acabam não tendo Tanta preocupação comigo Só se tivessem outros pequenos em volta Porque herreira é de boa É só carcaça, né Ó, mandou amizade Aqui, amigo, ó Tô junto contigo, cara Pode ir Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Tô atrás de ti, ó Como eu falei, né Eles não tem por que se preocupar com a gente A gente aqui não faz nada Tô pequenininho Tá ameaçando Será que tem algo ali? Ih, rapaz Se bem que ele tava mandando amizade pra árvore antes Então Sei lá, né Olha, tá indo ali O que ele tava ameaçando? O que ele viu? Deixa eu dar uma corrida aqui pra ver Não tem nada aqui Sex também Opa, calma aí, Rex Amigo, amigo, amigo Isso Tá, eu vou seguindo ele aqui Mas, claro Sempre atento Alguns momentos depois Eu acho que outro tiranossauro Rex Acabou de responder ele Ih, rapaz Será que vai ter briga de T-Rex? Ou será que ele tá indo em direção A família dele? Não sei Ó, tô ouvindo o grito dos tiranossauros É mais de um, aliás E é por aqui, ó Ah, eu acho que eles estão justamente no lago Onde a gente quer ir Olha só Que maravilha Vamos utilizar o faro Pra ver se, né É bem aqui na frente Mas eu acho que é É ali, ó Beleza Bora Tudo contigo aqui, cara Olha, tá Ele tá dando um grito Desde lá de atrás Tá, vamos correr Obrigado aí pela proteção Já vou dar um tchau pra ele aqui, ó Aí, pronto Obrigado aí Valeu pela proteção suprema Que você me daste Muito obrigado Lá na frente eu já tô vendo Alguns giganossauros É uma família bem grande Olha só o outro tiranossauro rex Indo encontrar ele Olha só Não é que tinha mesmo um parceiro de fato? E pelo que parece ali Tem um grupo gigantesco De giganossauros lutando contra um espino Eita Eita Tem mais um giga aqui, ó Oh, 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 oh Calma, giga Só quero beber água Porque eu tô morrendo de sede Tô atacando o cortassauro ali também O grupo de tiranossauro Tá loucura desse lado Vamos pro outro aqui É muito louco Caraca, eu só passei ali, ó Já dá pra ver, ó Só tô passando aqui no meio da floresta Já dá pra enxergar o calço Estabelecendo ali no laguinho Por aqui, ó Quer ver, ó Olha ali, ó Tem uma outra família gigante Que provavelmente deve ser aquela mesma Que tava na praia Só que eles vieram pra cá Por isso que não tinha mais ninguém ali Ah, faz todo sentido agora Tem alguns outros giganossauros Aqui é a ilha de tiranossauro Giga E alguns randômicos Mas a maioria é tiranossauro e giga Vocês viram Estou ficando nervoso Vamos ver Vamos dar uma olhada Tomara que tenha alguma coisa Só pra gente zoar um pouquinho Peraí que eu escutei Olha só Hehehe Tá, mas eu não tô com fome Pode ir embora, Psittaco Pode ir embora Tá, beleza Tudo bem É só uma árvore que me engoliu Só isso Vou tomar água agora Pronto Aê, finalmente Chegamos no nosso laguinho A nossa meta aqui Muito bom Vamos tomar água Tá demorando Não, olha isso Olha a demora Pra encher essa pancinha Dessa nossa barriga Né Demora tudo isso Eita, nossa Enfim, bom A gente vai ficando por aqui Então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Peraí que antes eu vou Atravessar aqui pro outro lado Fui teleportado pra dentro da água Que foi isso Mas tudo bem Vamos indo aqui Atravessar aqui Pro outro lado E chegando Pronto Eu vou ficar aqui Porque eu acho que é melhor É mais seguro A gente pode ser atacado por trás Ali saindo do meio da floresta Então aqui a gente já tem Uma visão mais paranorâmica Olhando pra todos os lados E olha só Tem um halo atravessando Eu falei? Olha o perigo ali Eu vou deitar Peraí Deixa eu deitar um pouquinho aqui Vamos ver o que aquele halo vai fazer Eu só espero que aquele halo Não faça nada Já tá atravessando E atravessou Vai vir pra cá? Não Tá indo pro outro lado ali Ah Tá tranquilo então Achei que ele tinha me visto E ia vir pra cá me incomodar Mas não Bom pessoal Já que a gente já conseguiu o que queria Que era chegar justamente aqui no lago Muito é isso Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Deixe o seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Espero mesmo que vocês tenham se divertido Valeu Até mais E tchau Fuuuui Vou dar um grito aqui de ameaça Só isso mesmo Tchau 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 Tchau